Em 2024, a educação infantil da nossa escola passará a ser bilíngue. Iniciaremos essa jornada educacional ainda mais enriquecedora com as turmas de maternal 1, 2 e 3. Nossas crianças irão vivenciar a língua inglesa imersas em um contexto que favorecerá não só o aprendizado de uma língua adicional, mas que ampliará os repertórios sociais, culturais e intelectuais delas. Os projetos autorais vão permitir a construção de conhecimentos em diferentes áreas, tendo o inglês como meio de aprendizado e descobertas. Tudo isso mantendo o mesmo ambiente acolhedor, estimulador e desafiador que só a Escola Crescimento tem. Aqui, seu filho aprende algo novo todo dia. Agora também vai aprender Every Day.